Olá, aqui é o Victor Palangi, estamos de volta para mais uma análise, mais um Whey Protein para a gente ver aqui. E agora é da Lider Nutrition, tá? O High Whey Protein dele 100% concentrado. Vamos ver então a qualidade desse Whey agora. Bora! Bonitinho, embalagem bem legal. E vamos então aqui abrir informação nutricional. Está bem pequenininho, tá? Fica um pouco difícil de ver mesmo, mas carboideatos, 9 gramas de carboideatos para uma porção de 40 gramas. Ou seja, está um pouquinho alto, tá? Um pouquinho alto. Aí a gente desce e tem 24 gramas de proteína, ou seja, aí é triste. Um Whey Protein com essa concentração de proteína é muito baixo. Um Whey Protein concentrado bom, ele tem 80% de concentração de proteína. Então, 80%, né? Se a gente for pegar 100 gramas, 80 gramas. 50 gramas significa, então, 40 gramas de proteína. Aqui a gente tem 40 gramas da porção e 24 de proteína. Ou seja, é uma concentração um pouco baixa, tá? Em relação à gordura, gordura está ok, está dentro do que realmente é esperado. Então, tem mais carbos, assim, do que poderia ter e tem menos proteína do que poderia. Então, não é um Whey Protein que compensa muito, tá? Bom, vamos analisar aqui se eles têm outros produtos, tá? Eles têm aqui outros, ó, vamos ver. Eles têm o Upper Whey Milk. O Upper Whey, né, parece que é uma série de vários sabores, né? Tem vários sabores. Vamos ver a tabelinha dele. Aqui a tabela, beleza. 40 gramas do pó dá 6 gramas de carboideato, ou seja, tem menos do que aquele High Whey Protein, ok? Já está melhor nesse sentido. E 27 gramas de proteína, ou seja, também já está um pouco melhor do que aquele outro. Ainda não é também o ideal, assim, daria para ser um pouco mais, mas já está melhor do que o High Protein. Então, se eu tivesse que escolher entre o Upper Whey e o High Protein deles, eu escolheria o Upper Whey, beleza? Vamos ver se tem aqui outras opções de Whey Protein para a gente analisar. Aí, aqui só varia valor, é, varia sabor, desculpa. Então, vários sabores diferentes. Chá Detox, BCAA, que não serve para nada. Aqui, tem esse aqui, ó. Não, esse High Whey a gente já viu, já. Tem esse High Triple, né? High Triple Whey, vamos ver se esse é melhor do que as outras opções, né? Abrindo aqui, então, a tabela nutricional deles, isso que importa para a gente sempre é analisar a tabela nutricional. Claro, o sabor é importante, mas não adianta nada somar um Whey gostoso que tenha uma tabela ruim, não é? A gente está pensando aqui em resultado, performance, hipertrofia, emagrecimento. Então, tem que ser o Whey Protein com uma bela tabela nutricional por um preço bom. 40 gramas do pó. 6 gramas de carboidrato, ok? Já tem também menos que o outro primeiro e é igual. E aqui já tem mais, ó. Esse, então, já tem mais proteínas do que o que a gente acabou de ver, o Upper Whey. Já tem 29 gramas de proteína para cada 40 gramas de porção. Ainda não é o ideal. Daria para ser um pouquinho mais, assim. Se a gente fosse pensar em quantidade, o ideal seria que para cada 40 gramas tivesse uma média de uns 32, 34 gramas de proteína, tá? Então, não é o ideal, mas ainda já está melhor do que os outros, tá bom? Então, é questão de ver também se vale o custo-benefício. E, por fim, eu acho que são essas opções mesmo deles de Whey. Só para a gente confirmar aqui. Tem também, beleza, tem Whey vegano, tem Whey feminino. Vamos ver aqui, então, esses dois Whey, né? Vamos ver se eles compensam a tabela. Bom, aqui a gente tem porção de 30, olha, já mudou. Os outros a gente estava vendo porção de 40 gramas, agora é porção de 30 gramas. Na porção de 30 gramas, 5 gramas de carboidrato? Ok, fica no limite aceitável. 24 gramas de proteína, agora sim. Vitor, mas o outro era 29 e você falou que era pouco. Era 29 gramas e a porção de 40. Agora é 24 gramas e a porção de 30. É importante você atentar a isso, ok? É importante sempre olhar o tamanho da porção antes de você decidir se o Whey é bom ou não. Então, esse aqui tem uma concentração boa de Whey, pouca gordura. Então, beleza, esse é um Whey que compensa, é um Whey que vale a pena, que está dentro do que a gente precisa, do que a gente espera desse tipo de produto, tá bom? Vamos ver agora o vegano. Vamos ver se o vegano também é bom. No geral, o vegano costuma ter mais carboidrato, vamos ver se esse é o caso. Não, olha que interessante, a porção de 25 gramas tem 3 gramas de carbo, beleza? Tem 20 gramas de proteína, então beleza, está dentro também, está legal. E pouca gordura, ou seja, é um Whey protein vegano bom, é um Whey protein vegano que compensa. Então, até agora, a gente viu aquele High Whey que não é legal, o Upper Whey que também não é muito bom, mas o que a gente viu agora há pouco, né? Que é o High Triple já melhora e o FEMI que é o melhor até agora, junto com o vegano que também é interessante para quem é vegano, né? Deve ser um preço mais elevado, o Proteína Vegana é sempre mais caro. E não é o Whey, tá bom? Você não pode chamar o Whey de Whey vegano, porque não existe. O Whey vem do leite. Proteína Vegana vem do arroz, vem da ervilha, vem da soja. E aqui a gente tem mais um, a gente tem o High Blend, que é o último. O último Whey aqui, vamos ver. O High Blend, ele tem porção de 40 gramas, 10 de carboidrato, 24 de proteína. Ou seja, esse Whey tá fora de questão. Ele é o mais fraquinho, ele não compensa, porque ele tem pouca proteína e tem bastante carbo. Então, o Whey bom é aquele que tem mais proteína e tem menos carbo por um preço que compensa. Aqui a gente não teve acesso aos preços, tá? Vamos ver se no Google a gente encontra alguns preços para a gente ver noção de quanto eles são vendidos no mercado. Abre aqui, a gente tem anúncios. Então, o High Blend é baratinho. Olha só, 1,8 kg por R$96, só que a gente viu que ele não é lá muito bom. O High Way também não é muito bom e tem um preço legal, mas não adianta. Vamos ver aqui as outras opções. Vamos pegar algum que a gente tenha gostado, né? Vamos ver se a gente acha. Não, a gente não achamos aqui. É, então parece que a venda mesmo não tem nenhum dos que eu gostei. Ah, uma pena, né? Então, assim, analisando até mesmo em relação à qualidade, o preço é bom, o custo é legal. Mas, comparando com outras opções do mercado, não vale a pena. Se você pensar em custo-benefício, tem Whey Protein da Health Time, é muito bom. Whey Protein da Growth, é muito bom. Whey Protein também até acabou de mostrar aqui. Da King Earth também não é, é assim, é bom, né? Não é bom, mas é bom. Então, eu ficaria mais nesses Whey do que o Whey Protein da Leader, pensando em preço baixo. Se você tiver um pouquinho mais de budget, de orçamento, você pode ir para o Integral Medica, para o Max Titanium, você pode até mesmo ir para a Dux, né? Que é um pouco mais cara que todas, mas tem um sabor muito bom. Aí você pode olhar aqui na nossa playlist as outras análises de marca por marca que a gente está fazendo, ok? Mas, sobre a Leader Nutrition é isso. Até agora, o que eu achei no mercado aí não tem muitas boas opções, mas o que a gente analisou lá, aquele Ômega Femme é o melhor. O Vegan também é bom. E é isso, as outras opções ali deixam um pouco a desejar, tá bom? Um forte abraço então. Qualquer dúvida, só falar, estou à disposição. Espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.